A Bíblia diz que todos nós nascemos para o louvor da glória de Deus. Tem uma coisa interessante que Deus fala para Jeremias quando ele era adolescente. Ele diz assim para Jeremias, Não digas eu não sei falar, porque antes que você fosse formado no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Ou seja, Mariana, ela foi conhecida de Deus, projetada por Deus, antes de entrar na barriga de Carla. É o que a Bíblia diz. Já existia na onisciência de Deus um projeto para a vida dessa menina. E nós vamos orar e consagrar ela para que essa vontade de Deus, para que esse propósito de Deus, para que esse designio de Deus se revele na vida dela. Nós vamos orar para que o Senhor dê sabedoria aos seus pais, para criá-la no caminho que devem andar, para que o nome do Senhor seja exaltado na vida de Mariana. E põe as suas mãos para cá agora, no nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos. Nós exaltamos o teu nome, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, pela vida da pequena Mariana. Ó Deus, nós te louvamos porque o Senhor a elegeu e a escolheu antes da fundação do mundo. E eu quero te pedir, meu Pai, que ela possa crescer em graça, em conhecimento e no favor do Senhor. Dá sabedoria aos seus pais, ó Deus, para criá-la no caminho que deve andar. Ó Deus, e que no tempo hábil a tua filha se converta aos teus pés e cumpra toda a boa obra que o Senhor predestinou para ela. Nessa noite nós consagramos a vida de Mariana ao Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz... Amém!